Oi gente, vídeo novo se iniciando e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês esse trocador, né, que o Gael ganhou só que ele é de menina, né, ele é de menina, esse trocador, né, como vocês estão vendo as estampinhas, né mas a gente vai reformar ele, né, vamos pintar, vou lavar bem lavadinho ele, tirar essa capa ali de baixo, ó essa capa aí de baixo eu vou tá tirando ela, né, e nós vamos lavar bem lavadinho, pintar, né e aqui nesse plástico eu vou tá colocando uma outra estampa, uma outra cor, né, eu já comprei ali e eu vou mostrar pra vocês como vai ficar, né, aí vou colocar aqui, né, e vou mostrar pra vocês como que vai ficar, tá bom? Gente, como eu tô sozinha aqui agora, aí, ó, eu já tô, vou mostrar aqui pra vocês, ó eu já tô, né, já colocando aquele papel contate, né, aqui no... eu não consegui tirar, meu esposo também não conseguiu tirar esse aqui, ó, pra gente tá colocando o papel contate ó, aí eu tô colocando aqui, ó, tá ficando bem bonito, ó tô sem o tripé aqui, por isso que eu não tô gravando passo a passo, tá bom? mas eu tô colocando aqui, ó, e já mostrando pra vocês, tá bom? quando tiver tudo prontinho, eu mostro pra vocês galera, acabei de terminar aqui, ó, de colocar olha, não ficou 100% porque eu tava sozinha colocando aqui, ó ó, vocês viram que ficaram meio... tipo um ar dentro, ó, tá? eu vim passando com o pano, né, mas já tá bom, gente vixi, tá ótimo, né? olha só aqui aí aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó aqui tem o ventilador ali, ó olha aí, ó eu gostei aí depois do meu esposo, aqui só ficou aqui, ó, um pedacinho, ó mas, tá vendo? isso aqui não é de menos sobrou um pedacinho aqui, eu vou tentar colocar, ó sobrou um pedacinho aqui mas tá ótimo aí quando o meu esposo depois, ele vai tá, é, pintando aqui, né? quando tiver tudo organizadinho, arrumadinho eu venho mostrando pra vocês, tá bom? olha só tá ótimo galera, vim mostrar pra vocês aqui agora, ó tá já pintado, bem bonitinho, ó nessa estampa aqui do Panta, né? achei muito linda essa estampa é, não mostrei pra vocês o Alex pintando passo a passo porque eu não estava em casa na hora que ele começou a pintar ali, ó mas ele pintou com uma tinta que tinha aqui em casa, tá? ficou super novo, gente deu outro visual mesmo é... essa... esse trocador, né? sem contar também, né? que ele dá pra colocar abrindo aqui, ó abrindo aqui, né? ó você coloca a banheira aqui então, gente eu amei, tá? reformar e já me ajudou bastante no lugar de comprar um novo ó